Os veículos do grupo Folha sempre procuraram estar à frente do seu tempo. Com o rápido e impactante crescimento do digital nos últimos tempos, foi necessário um estudo detalhado desse processo, para conectar totalmente a empresa a esse novo mundo de descobertas. Nós estamos cada vez mais nos atualizando e investindo no digital. Assumimos com isso a nossa identidade multiplataforma. Cada vez mais, o site da Folha e a Rádio Folha, por meio dos seus profissionais, atuam de maneira integrada. Continuamos com o compromisso de oferecer conteúdo local, de qualidade e credibilidade. Cada vez mais, investimos na ideia de que esse conteúdo pode chegar mais rápido pelo digital até os leitores e ouvintes. Conforme a estratégia tomada, visando atender melhor cada um e, claro, os nossos clientes. Um grupo de comunicação como a Folha de Boa Vista, que faz grandes coberturas, como as das eleições, não pode mais estar refém de um único produto. No caso, um jornal impresso produzido todos os dias e veiculado a cada 24 horas. Fazendo isso, assumimos que esse produto só terá duração de um dia. Hoje, trabalhamos com o conceito de audiência. O leitor do portal folhabv.com.br ou do nosso aplicativo também pode ser ouvinte da Rádio Folha FM e telespectador das nossas redes sociais. Hoje em dia, as pessoas querem as notícias de forma mais rápida, em tempo real e até de uma maneira mais criativa. Apesar disso, o jornalismo não perdeu a sua essência, que é a informação checada antes de ser publicada. É assim que a gente continua a aproximar o público da verdade. É assim que há 39 anos o Grupo Folha mantém a credibilidade. Nossos leitores, ouvintes e clientes podem confiar no nosso trabalho, porque sabem que não perdemos a essência, que é checar a informação antes de ser publicada, independentemente das nossas plataformas. Nossos ouvintes, leitores e clientes veem a mudança no dia a dia, com a velocidade e quantidade de conteúdo disponibilizado simultaneamente em todas as plataformas, trazendo assim um olhar diferenciado para cada notícia instantânea. Aquela que acontece naquele momento, ou a notícia do que já aconteceu. Esse é o grande diferencial do Grupo Folha. Noticiar com a profundidade e proporcionar a melhor compreensão do momento. Nesses 39 anos, o Grupo Folha sempre procurou a melhor estratégia e os melhores profissionais para entregar sempre conteúdo da melhor qualidade. Fortalecendo os laços entre os diversos departamentos e agregando as melhorias necessárias, construindo o Grupo Forte com visão de futuro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto